Salve, rapaziadinho! Nossa, hoje eu tô muito animado, como vocês podem ver, porque o bagulho tá fluindo. Queria mostrar pra vocês aqui algumas evoluções que Superdrunk fez. Como vocês viram, Hydrago tá como? Não, 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 pega a visão, pega a visão. Que isso? Eu até te escuto, bebê. Toma aqui então, Volcarona, meu parceiro. Ó o bicho, essa abelha vermelho e preta. Ela mesmo. Ó, Tyranita, lá ele, boy. Gengar não podia faltar, né? Tá ficando bonito. Entei, tipo assim, a gente tem que ter um leão no time, tá ligado? Ele foi o mais próximo que eu consegui achar. E o dragão, o drag. E é claro, né, mano, o dragão branco não podia faltar. Pega lá a visão. Esse aqui é o novo pokémon da nova season do Drunk, tá? Fora que, quero usar isso aqui, tá? Blaziken, ele não mega, meu parceiro. Se eu botar um chute nele, que ele tem um ataque de chute, se não me engano. O Blaziken na mega evolução, ninguém segura. O Tindelure também, que eu quero usar ele, que ele pode ser bem útil. E o Cinderace, mano, que pode ser bom também. Ele é pica. E claro, meu ginásio é de fogo, então por isso que eu tenho muitos pokémons de fogo. Eu descobri uma maneira que posso bugar, ser expulso, tudo de ruim aqui no servidor, tá ligado? Bom, primeiramente a gente tem que achar a torre fantasma que fica, se eu não me engano, aqui. Seguindo essa reta aqui, eu vou na torre fantasma e vocês vão entender o que eu tô falando. Simplesmente, é, eu vou ser banido ou expulso se eu fazer isso. E é claro que eu vou fazer, né? É aqui. Mano, tô chegando, falta um pouquinho só. E até que enfim, né? Ufa! Primeiramente eu tenho que achar um, meio que um lugarzinho onde fica tipo o spawner, porque isso aqui, galera, é um spawner, tá ligado? Ah, isso aqui é um spawner, rapaziada, onde spawna pokémons sombrios, que spawnem torres. Porém, eu tenho que ver aonde fica em alguns desses blocos escolhidos. Aqui, ó, é aqui, ó. Fica nisso aqui, ó. O que é que pega? Vocês estão vendo que tem Chandelure e Halter, certo? Ó, se eu escolher os dois e botar, sei lá, vamos botar um pokémon. Mano, é um pokémon impossível de vir, tá ligado? Tipo, sei lá. Mimikyu. Level 30. Ó, botei. E olha só o que vai spawnar aqui. Calma aí, que isso aqui não... Isso aqui é um boss. Não é pra spawnar isso aqui, não. Vocês vão... Ó, deixa eu ver que se ele tá por aqui, a gente tem que achar o Mimikyu, mano, que ele vai spawnar. Alguma hora ele vai botar a cara aí. A gente tem que só achar ele. Achei! Aqui, rapaziada, achei! Ó, quem tá aqui? Mimikyu, mano! Então, tipo assim... Se eu quiser usar um bug pra pegar pokémon, eu posso usar. Inclusive, eu quero ele, tá? Só pra avisar vocês aí e tal. Deixa eu ver qual é o level maior. Ó, level 38. Vamos ver se eu pego ele no meme, tá ligado? Obviamente, se eu pegar, depois eu devolvo, né? Tipo, depois eu excluo. Só pra tentar a sorte. Só pra tentar, tá ligado? Ó, tem três Mimikyu aqui e, véi, eles tão batalhando entre si. Peguei um! Haha! Ai, meu Deus do céu. Olha, esse bug aqui, véi. Eu não sei se a rapaziada sabe disso, tá ligado? Tipo, ou não imaginou que alguém ia fazer isso. Pô, eu, né? Tá, mas eu não quero Mimikyu. Vamos botar um pokémon que eu acho que todo mundo já pegou. Qual que pode ser? Vamos lá, exemplo. Usar a mazenta. Usar a mazenta, ó. Se liga. Ó, ó, ok. Olha, espera, três minutinhos. Um minutinho, mano. Um minutinho. Conta. Conta no dedo com o pai. Ó. Ó, ó. Usar a mazenta aqui, ó. Ó, spawnou outro. E fica spawnando vários. Ué, sai daqui. Eu quero escapar. Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou destruir isso, mano. Pra parar de spawnar, tá ligado? E vou matar esses pokémons todos. Se eu quebrar o bagulho... Puta, mano. Como é que sai daqui, véi? Caralho. Calma aí. Baixou. Caiu. E é isso. Mano, como eu disse, eu vou quebrar essa parada aqui, tá ligado? Que aí não vai ter pokémon nenhum. Excluir. Não tem nenhum pokémon. Ok. Agora, todos eles saíram. Vou quebrar esse item. Eu acho que não tem como quebrar. Ou tem que ser com pequenita de ferro. Eu não tô com ferro aqui. Meu Deus. Porém, vocês viram, né? Não vou abusar. Inclusive, não vou fazer nada. Eu só queria mostrar que se eu usar esse bug, eu posso ser expulso. Então, eu não vou usar não, tá? Tipo, é nóis. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Vamos lá. Um ataque muito bom que eu quero pegar no Blazik também é o Fire Blitz, mano. Porque, pô, falar pra tu pode ser muito útil pra mim. Eita, deixa eu sair dessa batalha aqui. Tá, agora eu vou ter que voltar pra minha base, né? Bom, rapaziada. Cheguei na minha base aqui, tá ligado? Sem contar que o Cinderace tem Gigantamax, tá ligado? Isso pode ser bem útil pra mim. Eu tenho que escolher entre ele e o Blaziken. O Blaziken tem Mega e o Cinderace tem Gigantamax. Bom, agora eu vou pra minha casa, né? Tá ligado? Porque eu vou guardar uns itens aqui que eu nem vou utilizar. Tipo, isso. E eu quero ir atrás de Pokémon, mano. Tá ligado? Eu quero pegar algum Pokémonzinho hoje. Ai, como vocês viram, mano. Ó o homem aí, ó. Se eu treinar esse cara aqui, véi, ele fica bom, tá? Juro. Se eu treinar esse cara aqui, ele fica bonzinho. Tô me vendo aqui, ó. Tô me vendo aqui, ó. Eu aqui, ó. Psss. Mano, ficou de noite. Meu objetivo agora é ir atrás de algum Pokémon, tá ligado? Qual lado eu vou, tá ligado? Mas estamos indo nesse sentido aqui, ó. Rapaziada, eu tô rodando o bioma e olha o que eu achei, mano. Um roupa spawnou aqui em desert, véi. Se liga, desert e rios. É aqui onde eu tô. Só tenho que achar esse roupa, mano. Ou, se eu achar essa parada... Porque eu tô rodando... Opa, calma aí. Opa. É isso. Não, não é. E aí, roupa? Mano, aquele é um bichinho pequenininho, véi. Então eu fico... Eu tô andando aqui, tô procurando o bioma de jungle, tá ligado? Porque em jungle também spawna muito Pokémon bom. Aí eu tô que nem o Zeraora, que é, tá ligado? Quando eu sou um Pokémon muito foda. Tô andando e vejo de cara com roupa que spawnou por aqui. Agora falta eu achar ele, né? Antes que ele desespawn, né? Achei, rapaziada. Tá. Vamos lá. Oxi, tá bugado? Vamos lá. Vou ter que pegar esse Pokémon, véi. Acho que eu vou ter que batalhar com ele, mano. É, eu vou entrar em batalhar. Não, você não. Não, você não. Vou ter que dar um daninho nele pra não matar. Só tem que ver esse aqui, vai. Vamos testar esse aqui. Tá, assim tá bom. Me deixa confuso. Ah, eu usei um ataque. Tá. Boa. Não posso dar mais nenhum ataque. Porque assim eu posso matar ele. Agora eu venho aqui e taca a Ultra Ball. Se a Ultra Ball não funcionar, eu vou tacar a Dusk Ball. Peguei, rapaziada. Tá. O que eu vou fazer agora? Nossa, eu peguei o Ropa. Mano, mentira. É impossível. Mano, eu tô muito forte. Olha aí o Ropa. Tá. Eu consegui pegar o meu Ropa. Deixa eu ver os ataques dele que ele tá. Calma aí. Ropa. Moves. E olha, ele tá até que... Mano, ele não tá tão ruim. Ele tá com os ataques dele. Tem que mudar algumas coisinhas. Mas, pô. Já tenho ele. Mano, eu vou usar isso aqui pra troca, mano. Porque eu não vou usar isso aqui no meu time nem ferrando. Ele é bom pra troca. Pra troca, ele vai ser útil. Então, o que que eu vou fazer? Não tô... É... Deixa eu tirar o Ropa. E vou pôr aqui, então. O... Calma aí. Entei. Hashiran. Cinderence. Ou Chandelure. Tem que botar um desses dois. Tá ligado? Tiranitar. Esses três aqui que se pá eu uso. Tá ligado? Esses quatro aqui que se pá eu uso. Bom, agora eu vou tentar ir atrás do Pokémon que eu quero. Ah, antes disso deixa eu dar um cura aqui, né? Agora eu preciso ir atrás do bioma que eu quero. Que, no caso, é Jungle, mano. Eu tenho que achar esse bioma hoje. Até que enfim, mano. Depois de mó tempo procurando. Achei o bioma de Jungle. Cara, isso aqui deve estar muito longe. Juro. Se liga só. Eu tô em três mil, moleque. Então, aqui é o fluxo. Porque o que eu quero fazer? Eu quero criar Pokémon, né, mano? Então, onde que... Como é que ele cria Pokémon? O Pokémon mais... Tipo, o Pokémon lendário mais famoso de todos. Todo mundo sabe que é o Mewtwo. Pra você fazer o Mewtwo, você tem que ter o Mew. Mew spawn aonde? Eu acho que é em Diogo, né? Não tô errado, não? Sou muito burro em Pixelmon. Tá, eu vou ter que ficar aqui, então. E essa é a minha meta. E essa é a minha meta.